9 de janeiro Eu serei o seu Deus Jeremias 31, 33 Crente, nestas palavras se encontra tudo o que você necessita. Para ser feliz você precisa de algo que lhe satisfaça. Se for beneficiado com esta promessa, também dirá Meu cálice transborda, tenho mais do que alguém pode desejar. Quando se cumprem estas palavras, eu serei o seu Deus, porventura você não é o possuidor de todas as coisas? O desejo é insaciável como a morte, mas aquele que enche tudo em todos pode satisfazer o desejo. Veja Efésios 1, 23 Quem pode avaliar a capacidade de nossos desejos? No entanto, a imensurável riqueza de Deus pode mais do que transbordá-la. Eu pergunto, você não é completo quando Deus está ao seu lado? Você precisa de qualquer coisa menos de Deus? A autossuficiência dele não é o bastante para satisfazê-lo se tudo o mais falhar? Porém, você quer mais do que satisfação tranquila. Você quer deleites arrebatadores. Esta promessa soa como música celeste, porque Deus é o Criador do céu. Nenhuma música tocada em instrumentos suaves ou extraída de cordas habilidosas é capaz de produzir uma melodia tão agradável como a desta doce promessa. E serei o seu Deus. Gênesis 17, 8 Esta promessa contém um oceano profundo de bênçãos, um oceano infinito de deleites. Venha e banhe seu espírito nele. Nade por décadas e não encontrará porto. Mergulhe por toda a eternidade e você não achará o seu fundo. Eu serei o seu Deus. Se isto não faz os seus olhos resplandecerem e seu coração bater aceleradamente de felicidade, então a sua alma está enferma. Porém, você necessita de mais que os deleites presentes. Você carece de algo com o qual possa exercitar esperança. Pelo que mais você pode esperar além do cumprimento da grande promessa Eu serei o seu Deus. Estas palavras são a obra-prima de todas as promessas. O gozo desta promessa faz com que tenhamos um céu nesta vida e o céu no porvir. Alimente-se da gordura e do tutano que esta promessa lhe proporciona. Veja o Salmo 63, 5. Viva de acordo com seus privilégios e regozije-se com alegria indizível. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade.